Olá amigos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, é um grande prazer tê-los aqui para mais um vídeo. Quero tratar de algo muito importante hoje aqui no tema desse vídeo, principalmente você pecuarista que está iniciando ou você que talvez ainda está pensando em iniciar na pecuária, esse tema aqui sem dúvida é um dos mais importantes para poder você evitar problema aí com os órgãos licenciadores e fiscalizadores dessa atividade da pecuária. Uma das maiores atividades aí do nosso Brasilzão. Hoje nós vamos ver aqui a importância de você comprar, de você fazer uma aquisição de um gado registrado. É isso que eu estou falando pessoal, é você tirar o gado de uma fazenda, de uma outra propriedade e trazer para a sua. Isso requer uma guia de trânsito animal. Será que todo mundo faz isso? Isso dá muito problema porque quando você tira o animal de uma fazenda para levar para outra, isso requer um registro. Quando você vai comprar de alguém, você tem que exigir uma GTA, que é o guia de trânsito animal. Aqui no Espírito Santo é assim. Como que é ir no seu estado? Deixe o seu comentário aí. E hoje nós vamos tratar um pouco desse assunto porque isso evita problema para você que principalmente quer iniciar e talvez não saiba dessa informação. Tá certo? Então bora para o vídeo porque tem muita coisa bacana. Se você está chegando aqui agora através desse vídeo, não conhece nada do nosso canal, inscreva-se, deixa seu joinha aí e dá uma futucada no nosso canal porque tem muita coisa bacana para você que quer iniciar na pecuária. Então bora comigo. Amigos, desde quando esse gado chegou aqui na nossa propriedade, quem acompanha sabe que nós estamos dando os primeiros passos na pecuária. Hoje nós temos aí seis animais. Eu sempre falo que quantidade não significa muita coisa, né? Para mim não. O negócio aqui é qualidade. Nós estamos implementando o nosso sítio e aos poucos a gente vai adquirindo mais animais. Só que esses seis animais eles têm me ensinado muito dia a dia aqui de como é a lida com esses animais, de como é a lida com a pecuária. A atividade da pecuária, ela requer muitos detalhes. Então esses animais aqui, eles ensinam todos os dias. Nós temos ensinamento com essas cinco fêmeas aqui. Nós estamos olhando esse aqui, é o macho. Andou cobrindo algumas novilhas aí nos últimos dias. A parceira Mimosa está aí. Olha só, pessoal. Né, Mimosa? Mimosa, ela não perde tempo não. Ela quer roubar a cena. E fica aí nessa lambeção aí, ó. Olha a parceria. Meus amigos, para vocês trazerem os animais aí, comprar de um fazendeiro e colocar dentro do seu projeto, você precisa exigir, quando você vai adquirir esses animais, uma GTA. Assim é aqui no Espírito Santo, né? O nosso órgão fiscalizador, licenciador aí é o IDAF, né? O órgão do Estado. E ele exige a GTA. Você vai tirar um animal de uma propriedade e trazer para a sua, mesmo que seja de uma propriedade vizinha, de cerca. Se for sair da propriedade do seu vizinho para vir para a sua, o seu vizinho precisa emitir para você uma guia de trânsito animal. E essa guia de trânsito animal deixa esses animais sempre registrados no órgão. O órgão, ele faz o controle desses animais. Eles são assistidos aí pelo órgão. Muito importante dizer que quando você adquire os animais registrados, com essa guia, você está adquirindo um animal de boa procedência. Um animal que passou aí pelas vacinações anuais, né? Principalmente febre afetosa. Aqui no nosso estado, ela já está se erradicando. Pera, pera! Deixa eu gravar o vídeo aqui, rapaz! Eu acredito que até novembro desse ano, a gente escuta que a febre afetosa vai parar aqui de fazer as campanhas. Vai existir ainda de novembro de 2022. E após isso aí, é provável que acabe a vacinação da febre afetosa. E a doença, ela precisa ser erradicada. Porque ela causa um perigo muito grande aí para a saúde desses animais, saúde pública. Então, quando você adquire um animal registrado, ele vem com as vacinações em dia. Brucelose, febre afetosa, entre outras coisas. É um animal de boa procedência. O que estou dizendo para vocês é, se vocês forem comprar os primeiros animais, exija na hora da compra a guia do animal. A guia de trânsito. Porque se você comprar um animal sem guia e colocar na sua propriedade, a próxima campanha, por exemplo, de vacinação de febre afetosa, entre outras, você vai precisar ir nas casas agropecuárias comprar esse remédio. E se você não tiver registro, você não consegue comprar esses remédios. Então, fique muito atento na hora de adquirir os animais. Exija sempre um animal aí, dê preferência a comprar, adquirir animais. Sempre animais registrados, porque você vai ter boa garantia. Você comprar um animal desse, de uma procedência desconhecida, às vezes você está levando um perigo aí para a sua propriedade. E principalmente se você estiver iniciando essa atividade, você tem que iniciar da melhor forma possível. Você não pode iniciar aí de qualquer jeito. Então, é muito importante você dar a preferência principalmente para os animais que têm registro. Ok, Jardel, eu entendi aí que precisamos adquirir com registro. Mas eu não sabia dessa informação e acabei adquirindo os animais sem o registro, sem o guia de trânsito. O que eu faço? Sugiro você procurar o órgão que visa, que licencia, que fiscaliza a agropecuária do seu estado, da sua cidade. Faça o registro da sua propriedade. Se você estiver iniciando uma nova propriedade, faça o registro da propriedade. É bem provável que esse órgão, os veterinários desse órgão, vá na sua propriedade conhecer os animais. Eles vão te exigir algumas vacinações e você acaba conseguindo fazer o registro desses animais. Então, pessoal, não trabalhe de forma ilegal porque você trabalha assim é muito ruim. Principalmente foi o que eu já disse aqui. Quando você precisar adquirir as vacinações, você não vai conseguir porque você não tem registro, você não tem cadastro desses animais. E o órgão, ele precisa saber. E muitas vezes, se você deixar de fazer uma guia animal e for transitar com o animal de um local para o outro, você vai pagar caríssimo na multa desses animais de fazer esse processo de trânsito sem guia. E a multa é cara, pessoal. Às vezes a multa por animal custa, você consegue comprar um bezerro. Por exemplo, aqui custa mais de 3 mil reais a falta de um guia. Um exemplo que eu vou dar, se eu for tirar esses animais, acabou o capim aqui da propriedade e eu for levar esses animais aí para uma outra propriedade e eu não fazer esse guia, se eu for pego pela fiscalização, eu vou pagar por esses animais em mais de 3 mil reais por cabeça. E às vezes você fazer um guia, você paga pouco mais de um real por animal. Então, não justifica você trabalhar de forma ilegal. Você trabalha de forma correta que com certeza é sucesso para vocês. Essa dica, principalmente para você que está iniciando, ela é extremamente importante. Se você está aí de forma ilegal, às vezes eu não digo nem de forma ilegal, se você está trabalhando aí e não sabia que precisa ter o registro, porque muitas vezes se você não tem, você acaba tendo que depender dos outros, te dar uma vacina para você fazer aí a vacinação do seu gado. Então, busque a melhor forma de você trabalhar. Você trabalhar assim, bem registrado, você vai evitar problemas, você vai evitar comprar animal aí com doença e você vai evitar de levar isso aí para a propriedade. Isso é muito importante. Então, dê valor a essas informações, amigos. porque com certeza poucas pessoas comentam isso aqui no YouTube. Agora recente, nós recebemos aqui uma visita do órgão, acompanhou uma campanha de vacinação. Foi um negócio muito bacana. Show de bola o pessoal aí do órgão, do IDAF. Ficaram satisfeitos aqui de ver o tratamento que nós temos aqui com esses animais, gostaram. Então, assim, é bacana você trabalhar, dar preferência sempre de forma legal, sempre de forma registrada, porque isso aí é sucesso. Meus amigos, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado dessas informações. São informações muito importantes, principalmente você que está iniciando, quer iniciar na pecuária. Dê valor a isso aí, pessoal, porque é coisa bacana, é coisa que você vai evitar problemas futuros. Tá certo? Se você chegou até o momento desse vídeo e ainda não se inscreveu, inscreva-se em nosso canal aí, deixa o joinha se essa informação te ajudou e se você sabe de alguém que precisa dessa informação, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos. Tá certo, amigos? Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.